Atenção você que tem BMW G20 e dessa modelo novo também, 2023, das 2019 até 2023, modelo 2024. Olha esse kit de escapamentos que temos, dá uma olhada, essa é da Patrô aí, já tem um escapamento. Temos um escapamento completo full notes, tudo em 3 polegadas, tem um kit completo, enviamos para todo o Brasil, dá uma olhada, eu vou mostrar aqui em detalhes como é que é. Escapamento completo, temos com um abafador pequeno e temos também com dois abafador, um pequeno no meio e esse grande no final. Essa aqui eu optei porque eu não queria muito barulho, eu deixei um abafador final aqui. Mas temos assim também que é, é diretão. Ó, aí é opcional. Essa aqui foi colocada só um lá no final, tem a opção de escolher. Um lá no final ou no meio aqui, essa aqui foi colocada um no meio ali para tirar um pouco dos estragos. Dome pipe inox, dá uma olhada, essa é bonita ó. Dome pipe inox, tudo plug and play. Dá uma olhada no padrão desse. Essa aqui eu já dei uma derretida nela, instalamos o escapamento ontem e eu já dei o pau nela, bicho. Aqui ó, essa aqui não foi colocada dom pipe, mas temos o dom pipe também, vou esperar mais uns dias para mim pôr dom pipe, fazer remap nela. Então assim, enviamos para todo o Brasil. Quem quiser, só chamar nesse WhatsApp aqui, faça um orçamento aqui nesse WhatsApp. Eu não posso falar preço porque tem questão de frete, imposto de nota fiscal e tudo. E às vezes varia, mas se quiser um orçamento certinho, só chamar nesse WhatsApp aqui, beleza? Ah, ficou top, hein? Então, ali ó, kitzão full inox. Quem quiser enviamos para todo o Brasil. Aquilo é com emenda, tira a emenda aqui Igor, só para me mostrar. Aí dá para desencaixar, aí ó. Então, ele vai dividido em duas partes, beleza? Quem quiser, é só chamar. Tem com ponteira maior também. Ah, vamos erguer aí para mostrar como é que ficou, né? Fez dom pipe? Dom pipe não foi. Por que que abriu o capô? Vou fechar melhor. Segura aqui, nego. Nego Estevão. É. Dale. Ergue ali, ergue o elevador para nós, nego. Bota no modo esporte aí, Igor. Aperta aí, isso. Acelera em quatro mil giros e solta. Essa fumaça é a lã da rocha. Esse abafador, ele tem lã de vidro, lã de rocha dentro. Nossa, ficou topa caramba, hein? Acelera. Acelera. Acelera mais. Acelera mais. Vou botar mais pra lá. Dá um acelerão assim e solta. Olha o trampo. Aí tá bom, nego. Pode baixar. Pode baixar. Olha o elevador. Ficou top, hein? Já vamos tirar ela do elevador, já. A X3 aqui tá fazendo escape full também. Essa fumaça é a lã de rocha do elevador. E aí, curtiu o ronco? Óbvio, né? Eu quero que a minha fique mais alta. Vai, que a tua fez downpipe. O cara já levou a X6? X6 já, né? Roncou bonito também, fez. Tira ela pra nós, Igor. Pode tirar. Olha, Alexão. Eu que vou dar uma patinada com ele, eu acho. Tá aí, né? O pati tá aqui, o carro tá ali. Tanque tem meio tanque ainda. Andei, andei. Vem homem! Bora! Bora, bora, bora. Desce o caceta, ó. Nu! Olha essa foto aqui. Chama! Só não passa no barro. Vai lá embaixo e sobe. Sem filtro pesado. Amanhã eu vou fazer o intake, né? Amanhã eu vou fazer o intake, né? Mas é o viá, ó. Meu Deus! Cara, o homem não sabe acelerar, cara! Tá louco! Meu Deus, homem! Tem que pegar aí. Tem que parar assim, viu? Tem que parar assim, viu? Você não sabe acelerar o carro? Esse carro aqui é muita novidade pra mim. Vou botar pra estralar o bagulho, ó. Bota pra trás e o pé vai sair aqui. Já vou fazer um bom vídeo. Tá top! Já vou fazer um bom vídeo. Eu vou lá fazer um outro vídeo Obrigado